A partir de agora, então, estamos gravando a nossa aula sobre a área de triângulos, ok? Eu sei que você está muito acostumado a calcular a área de triângulo por essa fórmula aqui, que é base vezes a altura dividido por 2. Geralmente, quando a gente fala em triângulo, a gente pensa nessa fórmula, né? A área de triângulo, base vezes a altura sobre 12. Você vai até o triângulo, você vê a medida da base, no nosso caso 10. Você vê a medida da altura, que é o segmento que forma com a base. Um ângulo de 90 graus, nesse exercício eu dei 8. E aí, aplicaria lá, né? Base vezes a altura dividido por 2. Base 10, altura 8, 10 vezes 8, 80, dividido por 2, 40 centímetros quadrados. Mas, nem sempre, quando você chega até um triângulo, você conhece a base e a altura relativa a ela. Então, o que nós vamos aprender hoje e rever, é que nem sempre, base vezes a altura dividido por 2, resolve a situação problema que aparece. E é preciso que você conheça outras fórmulas de resolução de área de triângulo. Então, veja bem você. Ó, vamos ver essa situação aqui. Tá aí na sua postila, na página 33. Área de um triângulo. Provavelmente, você sabe que a área de um triângulo pode ser obtida por base vezes a altura dividido por 2. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, nós representamos área pela letra A maiúscula. Mas, também, podemos representar área por S. Por que S? Porque área é medida de superfície. Então, quando eu estou aplicando a fórmula de área, eu estou achando a área da superfície. Por isso, então, muitas vezes a gente usa S igual ou A igual. Tudo bem, ambas vão nos levar à área. B é a base. H é a altura relativa a essa base. Essa não é a única maneira possível. Já falamos. Então, olha essas duas situações problema que nos aparece aqui. Olha a primeira. Um octógono regular. O que é um octógono? Oito lados. O que é regular? Significa que os lados têm mesma medida. E os ângulos internos também. Esse octógono está inscrito numa circunferência. O que é um polígono inscrito? É um polígono que todos os seus vértices tocam a circunferência. Então, eu posso dizer que esse octógono regular está inscrito na circunferência. Porque todos os seus vértices a tocaram. Essa circunferência tem raio 20 centímetros. Olha o raio aqui. Qual é a área desse octógono? E o exercício nos mostra que esse octógono pode ser dividido em oito triângulos isósceles iguais. Um, ele delineou de azul e tem mais sete aqui. São isósceles de lados 20, porque os lados são os raios da circunferência. E o ângulo formado entre si é de 45 graus. Aí viria a pergunta. Base, desconheço. Altura relativa a ela, desconheço. Então, apesar de a área do octógono ser oito triângulos, eu não tenho as informações que eu preciso na primeira fórmula para calcular essa área. Ok? Eu preciso conhecer algo novo para resolver isso aqui. E ainda uma segunda situação, ó. Uma praça triangular tem as medidas indicadas na figura. 60 metros, 50 metros e 70 metros. Qual a altura da... qual a área da praça? Aí eu olho para essa praça, eu vejo que eu tenho uma medida 70, mas eu não conheço a altura dela, relativa a ela. Eu tenho um lado 50, também não conheço a altura relativa a ele. Tenho um lado 60 e também não conheço. Ou seja, mais uma vez, essa fórmula básica aqui não resolve o meu problema. Então, eu vou ensinar duas outras fórmulas que nós trabalhamos quando a gente quer a área de triângulo equilátero. Uma vai resolver essa situação, que envolve lados e o ângulo formado entre esses lados. E a outra é quando eu conheço três lados do triângulo, tá? Então, se diga aí com muita atenção. E a gente segue lá para a página 34. Olha só, eu tenho aqui o triângulo ABC. Em relação ao vértice A, o ângulo interno foi chamado de A e o lado oposto Azinho. Em relação ao vértice B, ângulo interno B, lado oposto Bzinho. Ao vértice C, ângulo interno C, lado oposto Czinho. Existe uma fórmula que diz assim. Quando você precisar de área de triângulos e você conhece dois lados e o ângulo que é formado entre eles, você pode achar a área do triângulo fazendo lado vezes lado vezes o seno do ângulo formado entre eles, dividido por dois. Então, por exemplo, eu estou nesse triângulo. Eu conheço o lado B, eu conheço o lado C. Então, eu posso achar a área do triângulo fazendo B vezes C, vezes o seno do ângulo A, dividido por dois. Se eu conhecer esses dois lados aqui, C e A, eu posso fazer C vezes A, vezes o seno de B, dividido por dois. E ainda uma terceira opção. Eu conheço o lado A, eu conheço o lado B. E eu tenho o ângulo C, eu posso fazer A vezes B, vezes o seno de C, dividido por dois. Então, em qualquer triângulo, vale essa fórmula que diz que a área de um triângulo pode ser determinada por um lado, vezes o seu consecutivo, vezes o seno do ângulo formado entre eles, dividido por dois. O que resolveria lá o problema do octógono. Vou voltar lá no octógono. Eu conheço o lado 20, eu conheço o lado 20. O ângulo é de 45. Então, eu poderia fazer lado vezes lado, vezes o seno de 45, dividido por dois. E depois multiplicar pela quantidade de triângulos que tem aqui dentro. Oito. Então, vamos fazer isso. E para resolver esse outro problema aqui? Que fórmula existe? Existe essa outra fórmula aqui, que é conhecida como a fórmula de Heron. A fórmula de Heron diz o seguinte, que a área pode ser calculada, quando você conhece os três lados, através da raiz do semiperímetro, vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Opa, vamos passar devagar aí? Ok. Então, vamos outra vez. Como é que eu calculo a área de um triângulo quando eu conheço os três lados? Eu aplico a fórmula de Heron. O que ela diz? Que para você calcular a área, você precisa do semiperímetro. O que é semiperímetro, Lênin? É a metade do perímetro. Então, se perímetro eu faço A mais B mais C, o semiperímetro é A mais B mais C, dividido por dois. Encontro o semiperímetro e aplico na fórmula O. Semiperímetro, só um pouquinho, deixa eu ver o que é aqui. Semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Essa fórmula me permite resolver essa segunda situação aqui que tínhamos, onde conhecíamos os três lados, né? E precisávamos da área. Então, como é que eu começaria isso daqui? Vamos ver aqui a seguir. Vamos lá. Vamos começar com a área do octógono regular. Vou buscar ele de novo. Está aqui. Como é que eu vou calcular a área desse octógono? Eu vou calcular a área desse triângulo e vou multiplicar por oito. O que ficaria 20 vezes 20 vezes o seno de 45, dividido por dois, oito vezes. Vamos até lá. Ó. Ó. Área de um dos triângulos. 20 vezes 20, vezes o seno de 45, dividido por dois. Tá? 20 vezes 20, dá quatro senos, dividido por dois, deu duzentos, vezes o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Duzentos por 2, deu 100, e eu mantenho a raiz de 2. Ou seja, a área de um triângulo é 100 raiz de 2 centímetros quadrados. Então, quem é a área do octógono? É oito vezes a área de um triângulo. oito vezes 100 raiz de 2, deu oitocentos raiz de 2 centímetros quadrados. Se você vai até a calculadora e troca a raiz de 2 pelo valor mais aproximado, que é, vamos aí, 1,41, multiplicando oitocentos vezes 1,41, você teria uma resposta aproximada aí de 1131 centímetros quadrados para a área do octógono. Tá? Então, lado vezes lado, vezes o seno do ângulo formado entre esses lados, dividido por 2. Eu fiz 20 vezes 20, que deu 400, dividido por 2, 200, vezes o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Dividi, deu 100, repeti a raiz de 2. Isso é a área de quê? De um triângulo. Quantos o octógono tem? Oito. Então, oito vezes 100 raiz de 2, 800 raiz de 2. Se a resposta eu quiser, né, sem raiz, eu troco a raiz de 2 por 1,4 ou 1,41 e chego aí a área sem raiz mais próxima possível. No nosso caso, 1131 centímetros quadrados. Tudo bem com a área do octógono? Ou dúvidas? Ok. Gustavo, ok. E os demais? Tudo ok? Ok. Tá bem. Então, eu vou seguir. Ó, agora eu tenho lá aquela praça. Vou ler a praça. Vou ler a praça outra vez. Está aqui. Ela tem lados 50, 60 e 70. E eu vou usar a fórmula de Heron, que é a forma que me possibilita achar a área quando eu conheço três lados. Né? Que é essa daqui. Semiperímetro vezes semiperímetro menos o lado A vezes semiperímetro menos o lado B vezes semiperímetro menos o lado C. e eu calculo a raiz disso. Então, tá lá, ó. Área da praça. Primeira coisa que eu vou ver quem é o semiperímetro. Ou seja, eu somo os lados 50 mais 60 mais 70 e divido por 2 que deu 90. Olene, por que você está usando P como símbolo de semiperímetro? P não é símbolo de perímetro, não? Não. O símbolo de perímetro é 2P pra que você possa usar P como símbolo de semiperímetro. Tá? Então, 2P seria a fórmula de perímetro. Pra achar o P que é a metade do semiperímetro, esse 2 desce dividindo. Então, quem é o perímetro? 2P. Quem é o semiperímetro a metade? P. Tá? Achei o perímetro, dividi por 2 deu 90. Aí, vou pra fórmula de Heron. Área igual a raiz. Raiz de quem? Do semiperímetro vezes ele menos o lado A que era 50 vezes ele menos o lado B que era 60 vezes ele menos o lado C que era 70. Aí, ficou semiperímetro 90. 90 menos 50 deu 40. 90 menos 60 deu 30. E 90 menos 70 deu 20. Tá? Aí, meus caros, vem aí um método muito prático que a ideia agora seria multiplica isso tudo, decompõe fatores primos e veja o que que sai da raiz. nós podemos escrever os números da seguinte forma, ó, 90. 90 eu posso escrever como produto. Tem vários produtos, né? Mais 9 vezes 10 é um bom produto porque o 9 é um número que tem raiz exata. Tá? Então, eu penso num produto que representa 90 onde um deles tem raiz exata. 9 vezes 10. A mesma coisa eu penso com 40. 4 vezes 10. Quando eu penso no 30 eu não encontro nenhum. Mas como eu vinha multiplicando por 10 eu vou multiplicar por 10 também. 3 vezes 10. E o 20, né? Poderia escrever como 4 vezes 5 ou se quisesse 2 vezes 10 também. Ou seja, a ideia é transformar esse número em produtos. E é uma ideia muito boa é transformar em produtos onde alguns números se repetem. Por exemplo, aqui eu multipliquei por 10 aqui também aqui também aqui também tá? Quando você pega os números que você tinha e transforma em produtos olha o que que a gente pode fazer de forma muito mais rápida do que fatorar. Esse 9 tem raiz? Tem. Quem é? 3. Esse 10 tem raiz? Não. Esse 4 tem raiz? Tem. Quem é? 2. Esse 10 não tinha raiz mas quando eu multiplico por 10 de novo dá 100 e 100 poderia sair um 10. Tá? Depois eu vou seguindo tem 10 e 10 de novo sairia outro 10. 10 saiu uma vez saiu de novo deu 10 ao quadrado. Mas o que que não saiu da raiz? Não saiu o 3 nem o 2. então eu multiplico 3 vezes 2 6 saiu 3 vezes 2 6 6 vezes 100 600 600 raiz de 6 metros quadrados. Tá? Então ó de novo qual é a fórmula soma tudo que você acha o perímetro divide por 2 que você vai ter o semiperímetro. Pra achar a área você faz raiz de semiperímetro vezes ele menos o primeiro lado vezes ele menos o segundo vezes ele menos o terceiro. Deu essas multiplicações aqui que dariam um número enorme. Se quiser fatora se não quiser pensa em produtos como eu pensei aqui. 99 vezes 10 40 é 4 vezes 10 30 é 3 vezes 10 20 é 2 vezes 10 também poderia ter colocado 4 em cima porque 4 tem raiz né? essa aí foi a escolha. Aí vou tirando a raiz dos números que tem raiz raiz de 9 3 raiz de 4 2 10 não tinha raiz mas multiplicando por esse deu 100 sai 10 aqui também 10 vezes 10 deu 100 sai 10 saiu 10 duas vezes 10 ao quadrado. O que ficou que não saiu da raiz? 3 e 2 3 vezes 2 6 multiplico quem saiu mantenho a raiz caso eu queira um número sem raiz vou lá procuro raiz de 6 e multiplico pelos 600 chegando aí uma resposta sem raiz no nosso caso 1470 metros quadrados ok? Então eu te falei assim até agora você não tem mais apenas a opção de base vezes altura dividido por 2 para calcular a área de triângulo você tem também uma segunda opção que é lado vezes lado vezes o seno do ângulo formado entre eles dividido por 2 uma terceira opção que é quando você conhece os três lados de um triângulo fórmula de Heron e a área é raiz do semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A vezes o semiperímetro menos o lado B vezes o semiperímetro menos o lado C e também tem aqui duas outras possibilidades que eu gostaria de pensar com você se eu apostar não trouxe mas isso aqui é importante que a gente reveja também existe uma fórmula específica para triângulos equiláteros que são os triângulos que tem três lados iguais a área de triângulo equilátero pode ser calculada com L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 além eu também posso aplicar a fórmula de Heron pode pode sim porque você conhece os três lados mas por essa fórmula aqui você caminha mais rápido né lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4 nesse caso aqui 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 36 raiz de 3 sobre 4 dividir aqui os números e mantiver a raiz 9 raiz de 3 centímetros quadrados tá e também quando o triângulo for retângulo você precisa estar muito atento na hora de calcular a área de triângulo retângulo aqui funciona a fórmula base vezes altura dividido por 2 mas você precisa reconhecer que base e altura tem que ser a base e a altura relativa a ela né essas duas medidas base e altura tem que formar entre si um ângulo de 90 então quando eu trabalho com o triângulo retângulo e eu conheço os catetos e eles formam entre si um ângulo de 90 eu posso achar a área fazendo cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2 ou seja 3 vezes 4 dividido por 2 12 por 2 deu 6 mas se eu estiver trabalhando no triângulo né e eu quero calcular a área mas o que eu conheço é hipotelusa para achar a área desse triângulo só se eu tiver a altura relativa a ela tá ah eu tenho a altura aqui Lene ó não essa não é a altura relativa a base que você está usando aqui eu usei a base 4 a altura relativa a ela é 3 tudo bem que são os catetos mas nesse caso aqui a minha base que é hipotelusa ela é 8 quem é a altura relativa a ela é essa daqui se eu não tiver essa altura aqui relativa a hipotelusa eu tenho que buscar essa informação geralmente né através das relações métricas do triângulo retângulo ok então nesse caso aqui para usar a hipotelusa eu tenho que fazer a hipotelusa vezes a altura relativa a ela dividido por 2 no nosso caso 8 vezes 6 por 2 48 por 2 24 centímetros quadrados esse pi r ao quadrado aqui não existe tá eu vou apagar ele antes de te enviar o nosso aqui fechando aí as ideias de hoje olhou para um triângulo tenta a base vezes a altura dividido por 2 não tem informação tenta lado vezes lado vezes o seno do ângulo formado entre eles dividido por 2 não serviu eu conheço três lados vai por E1 raiz do semiperímetro vezes semiperímetro menos o lado A vezes semiperímetro menos o lado B vezes semiperímetro menos o lado C se o triângulo foi equilátero tem aquela forma que facilita para você L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 e se ele for retângulo há que se ter o cuidado na hora de aplicar a fórmula tá cateto vezes cateto dividido por 2 ou então hipotenusa vezes a altura relativa a ela dividido por 2 fizemos então na página 35 essa atividade que tá aí na sua postila na parte de cima antes das atividades começarem que seria a resolução da proposta inicial de quem é a área do octógono e a área da praça depois eu quero que você volte nos slides que eu vou te enviar hoje pra poder fazer as suas anotações tá e vem aí a proposta das atividades que eu vou te chamar pra gente trabalhar junto determine a área de cada um dos triângulos e o primeiro triângulo que nos apareceu foi esse daí esse triângulo ABC e eu pergunto a você que fórmula eu posso usar pra achar a área desse triângulo a Murilo tá na esperteza só já me respondeu lá vamos ver a resposta dos demais correta a sua resposta tá Murilo Bárbara ok quem me enviou prova por e-mail tudo bem então Murilo falou assim Lene olhando pra esse triângulo aí ó eu tô vendo que dá pra aplicar a fórmula lado vezes lado vezes o seno do ângulo formado entre eles dividido por dois concordam aí então com o Murilo vamos nós então ó a área é igual a lado vezes o lado vezes o seno do ângulo formado entre eles dividido por dois tá também posso colocar meio assim aí vai ficar oito vezes seis quarenta e oito quarenta e oito dividido por dois vinte e quatro o seno de trinta é um sobre dois vinte e quatro vezes um sobre dois dá doze então letra A então letra A doze centímetros quadrados ok então ó lado vezes lado vezes o seno do ângulo formado entre eles dividido por dois aí eu fiz seis vezes oito quarenta e oito dividido por dois vinte e quatro quem é o seno de trinta é meio vinte e quatro dividido por meio deu doze doze centímetros quadrados é a área nessa letra A letra B olha lá ó eu conheço os três lados do triângulo que fórmula eu vou aplicar pra achar a área desse daí fórmula de Heron muito bom o que que diz a fórmula de Heron área igual me pediram calma vou esperar um pouquinho área igual demora um pouco pra escrever né ok Murilo tá dizendo que não dá porque ele não tem alguns recursos aí como da raiz e também a fórmula é grande então vamos nós a área é raiz do semiperímetro vezes semiperímetro menos o lado A vezes semiperímetro menos o lado B vezes semiperímetro menos o lado C então primeira coisa que eu fui calcular o semiperímetro somei os lados 13 mais 14 mais 15 dividi por 2 essa soma deu 42 dividido por 2 21 o semiperímetro é 21 aí fui pra área semiperímetro vezes ele menos o primeiro lado vezes ele menos o segundo lado vezes ele menos o terceiro se eu quisesse colocar 15, 13, 14 tudo bem também tá porque eu vou vou estar multiplicando e a ordem dos fatores não dera o produto 21 menos 13 deu 8 21 menos 14 deu 7 21 menos 15 deu 6 aí vamos nós praquilo que eu te ensinei hoje né olha pro 21 produto de dois números quais? 3 e 7 ambos não tem raiz mas eu vou escrever assim porque eu já tô enxergando um outro 7 aqui ou 3 vezes 7 8 posso escrever como 4 vezes 2 ou 2 ao cubo posso escolher isso tá 4 vezes 2 ou 2 ao cubo o 7 é primo eu mantive e o 6 escolhi o 2 e o 3 por que a Lenção escreveu 6 vezes 1? porque quando eu olhei pra cá ó o 2 já tinha seria interessante que eu tivesse mais 1 e o 3 também já tinha aí eu juntei as coisas que eu tinha aqui dentro ó 2 ao cubo vezes 2 deu 2 ao quadro 3 vezes 3 deu 3 ao quadrado 7 vezes 7 deu 7 ao quadrado deu pra juntar tudo olha que interessante esse número tem raiz exata 2 ao quadro saiu do radical 2 ao quadrado que daria 16 raiz de 16 é 4 3 ao quadrado que é 9 sairia do radical 3 7 ao quadrado que é 49 sairia do radical 7 não sobrou nada então a raiz é exata e ela é quanto? 4 vezes 3 12 12 vezes 7 84 84 cm² encontrando de forma rápida com essa ideia de transformar em produto os números anteriores que eu tinha lembrando que eu anoto que o primeiro produto já de olho nos demais pra ver se eu repito aí fatores porque todo número que aparece ao quadrado ou seja duas vezes dentro de uma raiz quadrada ele vai sair do radical tá? dúvidas aí ou tudo bem? ok ok agora olha que interessante a questão 2 leia lá ó a questão diz assim prove só um pouco eu preciso aprender a sair prove que a área de um triângulo equilátero cujos lados medem L pode ser calculada pela fórmula área igual L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 lá atrás eu te mostrei a fórmula e agora o exercício nos propõe por que essa fórmula serve pra triângulo equilátero então vou te mostrar ó eu peguei aqui um triângulo equilátero todo triângulo que tem três lados iguais também tem três ângulos iguais então se a soma dos ângulos internos dá 180 180 180 dividido por 3 o triângulo equilátero teria três ângulos de 60 aí peguei aqui o ângulo de 60 e tracei a altura relativa a base L tá o que que eu tô querendo chegar a essa fórmula aqui e o que que a Lênia tá fazendo ela tá tentando mostrar as ideias que levou a essa fórmula aqui então eu vou chegar nesse triângulo aqui agora e vou aplicar já que ele é retângulo o seno de 60 que eu sei que é o cateto fosso sobre copenusa então seno de 60 é H sobre L seno de 60 raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre L 2H L raiz de 3 passo 2 dividindo e chega a conclusão que a altura de um triângulo equilátero isso é uma fórmula que a gente usa muito também tá é dado por L raiz de 3 sobre 2 tá então aplicando o seno eu cheguei até uma fórmula para a altura que é L raiz de 3 sobre 2 mas o que eu quero que você quer Lênia não é altura é área então agora eu vou escrever assim ó área de um triângulo não pode ser calculada por base vezes altura sobre 2 sim mas quem é a base L quem é a altura acabei de achar lá ó L raiz de 3 sobre 2 e esse 2 aqui eu repeti tá então eu achei uma fórmula para a altura e fui calcular a área através de base vezes altura sobre 2 a base é o lado L a base do triângulo equilátero porque eu tô calculando a área do triângulo grandão L a altura L raiz de 3 sobre 2 por Pitágoras acharia também Samuel estaria certo sobre o 2 aqui aí eu vou ver o que que me sobrou aqui ó L vezes L L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso desse 2 de baixo quem é o inverso do 2 1 sobre 2 e agora L ao quadrado raiz de 3 vezes 1 L ao quadrado raiz de 3 2 vezes 2 4 opa cheguei a fórmula de área de triângulo equilátero tá então tô mostrando a você de onde veio as ideias da fórmula da área do triângulo equilátero veio da fórmula da altura e da aplicação de área de um triângulo como base vezes a altura sobre 2 tudo bem aqui? ok olha essa questão 3 que interessante calcula a área de um paralelogramo cujas diagonais medem 10 centímetros e 20 centímetros formando entre si um ângulo de 45 graus o leio o que que é mesmo um paralelogramo? ó um paralelogramo vou falar pra você algumas características importantes dele ele tem os lados paralelos e iguais então esse lado é paralelo a esse e tem a mesma medida esse é paralelo a esse e tem a mesma medida também retângulo quadrado losango também são paralelogramos tá mas nesse caso aqui ele tá falando desse tipo de paralelogramo por causa do ângulo de 45 outra informação importante pra você todas as vezes que eu traço paralelogramo as diagonais se encontram em seus pontos médios então se essa diagonal era 20 metade aqui metade lá se essa diagonal era 10 metade aqui metade aqui tá aí ele me falou que as diagonais ó formavam entre si um ângulo de 45 graus aí eu coloquei um ângulo de 45 graus aqui esse ângulo é oposto pelo vértice é 45 também esses dois ângulos juntos formam uma reta e numa reta eu tenho um ângulo de 180 graus certo? então 45 pra chegar a 180 esse ângulo aqui seria de 135 oposto pelo vértice ao de baixo 135 também mas pra que que você tá fazendo isso tudo? pra que eu pudesse trabalhar com os triângulos que existem ali dentro olha esse triângulo aqui eu conheço um lado eu conheço o outro lado e o ângulo formado entre eles então eu consigo achar a área e esse aqui é o mesmo lado 10 lado 5 ângulo formado entre eles 45 e esse de baixo lado 5 lado 10 ângulo formado entre eles 135 também consigo calcular a área agora olha que interessante ó vou calcular a área desse daqui 5 vezes 10 vezes o seno de 45 dividido por 2 tá? vai dar 50 é 50 10 vezes 5 50 olha aqui área do triângulo vai 10 vezes 5 vezes o seno de 45 dividido por 2 já coloquei esse vezes 2 aqui por que vezes 2? porque tem dois triângulos iguais tá? dá pra cortar o 2 com 2 e posso caminhar aqui 10 vezes 5 50 seno de 45 raiz de 2 sobre 2 50 dividido por 2 deu 25 e mantém a raiz de 2 então esses dois triângulos juntos a área deu 25 raiz de 2 mas e esse Lene que o ângulo é de 135 eu já te ensinei a trabalhar com o seno do ângulo de 135 olha quem é a área dele? 10 vezes 5 vezes o seno de 35 dividido por 2 vezes 2 porque tem outro igual lá em cima ó quem é o seno de 135 pelo que a gente viu nas aulas anteriores 180 menos 135 dá 45 e seno eu mantenho o mesmo sinal então calcular o seno de 135 é o mesmo que calcular o seno de 45 uai então dá a mesma conta lá de cima é isso que eu quero chegar à conclusão com você aqui eu corto 2 com 2 10 vezes 5 50 o seno de 35 é o mesmo de 45 raiz de 2 sobre 2 e também deu 25 raiz de 2 centímetros quadrados ou seja o que a Lene está querendo te dizer é que quando você traça as diagonais a área dos 4 triângulos que se formam dentro de um paralelogramo são todas iguais então você poderia ter feito a opção de calcular a área de um triângulo que daria o que? 5 vezes 10 50 vezes o seno de 45 que é a raiz de 2 sobre 2 ou seja a área de um triângulo daria 13,5 né raiz de 2 vezes 4 50 5 é 3 é 12,5 dá 25 mais 25 50 12,5 raiz de 2 seria a área de cada um desse multiplicando por 4 daria aí 50 raiz de 2 centímetros quadrados tá então quando você estiver trabalhando com o paralelogramo você precisa lembrar que as diagonais se encontram em seus pontos médios e que os 4 ângulos formados dentro do paralelogramo as 4 áreas de triângulos formados dentro do paralelogramo paralelogramo são todos são todas iguais tudo bem? tá e uma última proposta de exercício com vocês hoje é essa daqui ó a questão 4 da sua mochila olha no paralelogramo da figura abaixo agora ele está me dando lados e não diagonais os lados medem 4 e 8 e formam entre si um ângulo de 60 tá então 60 graus lados 4 e 8 e eu quero a diagonal menor como é que você sabe Lene que essa aí é diagonal menor porque o paralelogramo tem outra característica importante se esse ângulo é 60 esse consecutivo dele consecutivo é o que vem logo depois ele é o seu suplementar ou seja se esse é 60 esse ângulo é 120 e essa diagonal que estaria oposta ao 120 ela é maior do que a diagonal oposta a um ângulo menor que é o ângulo de 60 então letra A calcule a medida da menor diagonal do paralelogramo oh beleza nem precisei perguntar o pessoal já está escrevendo lá em cima aplique a lei dos cossenos Lene exatamente isso então eu cheguei aqui apliquei a lei dos cossenos d1 quadrado igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 1 vezes 4 vezes 8 vezes o cosseno de 60 16 mais 64 cortei o 2 com 2 que eu estou multiplicando com 2 e dividindo sobre o 4 vezes 8 32 somei esses dois primeiros 80 menos 32 deu 48 e fatorei o 48 né 48 era 16 vezes 3 deu 4 raiz de 3 centímetros respondi daqui a letra A e letra B meu povo como é que eu vou calcular aí a área do paralelogramo diga lá quem que sugeriu isso? foi Danilo Danilo falou foi Danilo falou Murilo falou assim Lene agora você tem três lados aplica a fórmula de Heron pra achar a área de um triângulo e multiplica por 2 já que os triângulos são iguais ó um de 60 lado 8 lado 4 boa ideia Murilo mas eu não usei essa eu usei essa ideia aqui ó lado vezes lado vezes o seno do longo formado entre eles dividido por 2 e depois multipliquei por 2 porque eram dois triângulos lado vezes lado nesse aqui ó vezes o seno de 60 dividido por 2 sua fórmula também daria certo pode aplicar e comparar vezes 2 por ser dois triângulos posso cortar aqui 4 vezes 8 32 seno de 60 raiz de 3 sobre 2 dividi aqui 16 raiz de 3 centímetros quadrados é a área desse paralelo grano tá bem fica aí pra você então nossa aula de hoje que foi a aula de fórmulas diária de triângulos